Nós do IMT Aerodesign somos uma equipe multidisciplinar que temos como nosso principal objetivo projetar e construir um avião que leve o máximo de carga possível utilizando todos os aprendizados do curso e também daqueles desenvolvidos durante o ano na oficina como a liderança, o trabalho em equipe, a tomada de decisões e o cumprimento dos prazos. Agora temos nove núcleos, sete deles são direcionados só para a construção do avião enquanto dois é para a parte administrativa. Mas o mais legal do Aerodesign é que apesar disso, de sermos núcleos diferentes, todos nós temos o mesmo objetivo que é conseguir construir, dentro de várias limitações, um avião que seja capaz de levar o máximo de carga possível completando um voo, né? Então eu convido vocês a virem aqui na nossa oficina conhecer um pouquinho sobre nós e se sintam sempre livres, né? Para vir aqui ver o projeto, ver o avião e conhecer a nossa equipe.